Mama, oh mama, oh mama, eu quero ser seu papa Mama, oh mama, oh mama, eu quero ser seu papo Tudo de bom que você me fizer faz minha mãe fica mais rara O que você fala e ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo, eu saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá bem